Bordo Rancho, oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Olá pessoal, nossa receita hoje vai ser um salmão em papilotes. Papilotes porque ele é embrulhado em folha de alumínio e é um prato, além de saudável, um prato que fica pronto rapidamente e é levado ao forno, tá? Então, eu vou primeiro falar os ingredientes, ok? Você vai precisar de postas de salmão, que no caso eu estou usando três postas, mas a receita seria para quatro a cinco postas, que você vai tirar a pele dessas postas, tá? Bom, uma xícara de erva doce cortada, picada, bem picadinha. O suco de dois limões. O talo de dois salsão cortados, também picadinhos. Seis mini cebolas, cenouras baby, também seis, sete cenouras baby, ramos de alecrim, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, nós vamos começar temperando o salmão, que nós vamos utilizar o sal e a pimenta do reino. A gente vai temperar e reservar as postas, tá? Salmão temperado, a gente reserva, aguarda um minutinho. Nós vamos cortar folhas de papel alumínio em retângulo e usar do lado brilhante do papel alumínio. Nós vamos untar. Aí nós vamos colocar a posta de salmão, um pouquinho de erva doce, pode ser umas duas cebolinhas, umas duas cenouras e umas duas cebolas, um pouquinho do salsão cortado, raminho de alecrim. Vamos regar com um pouquinho de azeite, um fiozinho só, e um pouquinho do suco de limão. Aí nós vamos fechar esses papelotes, né? Esse papel alumínio. Fechar ele bem fechadinho. Bom, pessoal, terminado de envolver todos no papelote bem fechadinho, nós vamos levar ao forno durante uns 15 minutos ou até estufar para assar e lembrando que o forno tem que ser pré-aquecido em 200 grãos. Bom, nosso salmão já ficou pronto. Abram com cuidado aí na sua casa por causa do vapor. Esse vapor queima. E você pode servir já no prato mesmo dentro da folha de alumínio, tá, gente? O pessoal pega a porção individual e se serve à vontade. Ó, dá uma olhada no nosso salmão. Tudo cozidinho, tá vendo, ó? E um sabor inigualável. Facinho de fazer, gente? Gostaram da receita? Acesse lá o nosso site, você vai ver o vídeo e todos os ingredientes, tudo muito bem explicadinho para você fazer aí na sua casa. E eu vou ficando por aqui hoje, mas esperando você domingo que vem para mais uma nova receita no nosso sabor do rush. Tchau, tchau. Tchau.